Muito bem galera, estou aqui na Otaku Smash Stories, finalmente não errei o nome da loja Agora acertou, está certinho agora Pois é, agora está certinho o nome da loja Vim aqui para a gente presentear a pessoa Eu estou falando com o Breno para ele porque ele é muito tímido, ele não vai de aparecer Vocês vão escutar só a voz dele, só a risada assim Gosta a consciência A gente é o Lombardi lá A gente fez o concurso cosplay O Otaku Smash Stories patrocinou Patrocinou, está certo? Patrocinou o que fala, não é? Isso, patrocinou o concurso Um, como é que a gente fala? Um voucher no valor de 100 reais Um valor de 10 reais Para comprar um card Um voucher no valor de 100 reais para o campeão do concurso E agora eu vou chamar aqui a campeã do concurso Vem aqui E o Misapo ganhou os concursos com a sua arcade Bota a imagem aí, não vou botar Porque ela está muito maquiada também Mostra só a tua arma aí Mas eu trouxe a arma aqui para dizer que eu realmente fiz Que bonita Prova de grandes concretas Pois é, né? Toda maquiada, não vi, mas ganhou ainda Teve mais do dobro do voto do segundo lugar Mas é isso aí O Otaku Smash Stories Dando aqui, 100 reais de cumpro para essa menina E os parabéns aí com a sociedade Muito bom Parabéns para todo mundo que participou aí Gostei de ver a galera no canal de Luciano Votando E é isso aí, galera Aparece o Lombardi Aguardem novidades Olha aí Ah, é Mas esse é o Silvio Não é o Lombardi Eu me empolguei Com o personagem Então é isso aí, galera Aguardem novidades Posso agradecer? É minha vida Aguardem novidades Atrapalha o vídeo aí Aguardem novidades Que a gente vai fazer um próximo concurso A gente não vai ficar fazendo concurso sempre para vocês não Que não é assim também A gente tem dinheiro A gente é rico Mas a gente não é o Silvio Santos É Ai, quem der Não se esqueçam de vir aqui na loja, viu? Visitar a loja A gente chama muita novidade aqui Está chegando muita coisa para a gente aí Olha aí Então Vem visitar a loja Lombardi, fala o endereço da loja aí, Lombardi Fica aqui na Avenida Governador José Moché 26,80 Nos baixos aqui Só chegar aqui Que tem duas banners aqui Gigante aqui de anime É muito bem localizado e fácil de chegar Muito fácil de achar também Muito bem Então brevemente Quando tiver o concurso Vocês vão saber Porque todos os cosplays vão lançar A loja vai lançar Todo mundo vai lançar aí E brevemente Num evento mais próximo de você O Pachimba vai aparecer Para ali Como é que a gente fala? Fazer a cobertura Para fazer a cobertura Não, para Para abordar Para abordar Muito bem E É isso aí É porque Tem muita Ana oxigenada no meu cérebro Nesse momento Eu estou Estou ficando meio Sei lá Agradece Aí Faz os teus agradecimentos E Mete ficha, vai Tá bom Eu quero agradecer As pessoas que votaram em mim Eu espero que tenha valido a pena Obrigada minha tia Porque ela ficou fazendo uma prova Não dá nada para eu ganhar Ela ficou acordada até tarde Para isso Então obrigada Gente Esse cosplay é muito importante Para mim Tá vendo? Vocês tem que dar importância Para a família de vocês Porque nesses momentos aí Que tu está fazendo uma coisa Que ninguém está nem aí A tia dela foi lá Ah, porque na verdade Às vezes o pessoal faz cosplay E ninguém está nem aí Mas pode ir É uma arte bacana É a perdição da família É, é uma arte bacana O pessoal está indo nos eventos Está comparecendo Está fazendo amizade É um ambiente legal Então se o seu filho estiver fazendo cosplay Deixa o menino fazer Apoia ele também Que a mãe Essa menina Ela tem que ir atrás Mas ela não quer aparecer também Porque ela me disse Que ela está devendo no banco também Oi, oi É, estou fugindo O que está devendo no banco Que aparece na tela Sou eu Porque o canal é meu Então eu tenho que aparecer Não tem nada Um dia aí me acha Então Então é isso aí galera Não se esqueçam O próximo concurso cosplay Vai ter aqui de novo Ela vai estar vetada Porque ela já ganhou A gente foge com o outro Se inscreve aí no canal Curte E até o próximo vídeo A gente se vê pelos eventos Galera, valeu Falou E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.